Vocês dois não têm vergonha? Vergonha de que mamãe? De ficarem aí fazendo nada. Tenho um monte de coisas para fazer aqui em casa caso vocês não saibam. Fazer alguma coisa vai me deixar muito cansado mamãe. E eu prefiro evitar fazer coisas que vão me deixar cansado. Dessa vez eu tenho que concordar com o meu irmão mamãe. Eu também não estou a fim de fazer nada. Mas vocês vão fazer alguma coisa sim. Nem que eu tenha que dar chineladas em vocês dois para isso. Poxa mamãe, a senhora não pode deixar a gente aqui sem fazer nada mesmo. E também preparar uns sanduíches para a gente mamãe. Eu estou com fome. E não se esqueça de bastante calda de chocolate em cima da fatia de presunto no meu sanduíche. Eu tenho gostos muito peculiares. Você tinha que pedir para a mamãe fazer um sanduíche, né irmão? Viu só o que você fez? O pior é que ela proibiu a gente de chamar o Jorge para fazer esse serviço por nós. Puta que pariu. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí